Olá pessoal, tudo bem? Que alegria! Chegamos aos mil inscritos e estou aqui para agradecer imensamente a todos vocês que assistem, curtem e compartilham os nossos vídeos. Não esquecendo aqueles que divulgam o nosso trabalho nas suas redes sociais. Hoje vou contar para vocês um pouco da história do nosso canal e fazer uma retrospectiva dos vídeos mais assistidos. Na verdade, o canal surgiu durante a pandemia da Covid-19, quando as escolas precisaram mudar seu formato de ensino de presencial para virtual. E eu fui convidada pela Secretaria de Educação do município de Conde, município da grande uma pessoa no qual eu trabalho, para gravar vídeos de contação de histórias para que os professores pudessem usar nas suas aulas remotas. Na época, eu estava participando de uma formação em contação de histórias, que também passou a ser de forma virtual e os trabalhos teriam que ser enviados por meio de vídeos. Foi então que os colegas de trabalho, os amigos, os familiares, começaram a ver os vídeos e passaram a incentivar a criar um canal no YouTube. Assim, outras pessoas, outros professores, teriam acesso aos vídeos. E, atendendo a pedidos, eu e meu filho, demos início a esse trabalho. E veio a história do nome. E, entre algumas opções, o Tecendo Histórias foi o que mais nos identificou. O primeiro vídeo postado foi a fábula A Cigarra e a Formiga. Usando a técnica do teatrinho de sombras, recurso que eu havia feito no curso de formação de contação de histórias, que tinha terminado há pouco tempo. E essa história eu amo, tanto pelo conteúdo, quanto pelos ensinamentos que ela nos traz. Outro vídeo que é um dos meus favoritos é o Jacaré Vanguello, texto de Mariane Biggio. Até então, é o nosso vídeo com o maior número de visualizações. Trata-se de um cordel para crianças, que tem amor, comédia, é super divertido. Um vídeo que recomendo e que é bastante assistido é o da história O Jardim de Cada Um, de um Errebeiro, que aborda de forma dinâmica os cuidados que devemos ter com nós mesmos. É uma história encantadora. Temos também o cordel João Pessoa e Seus Encantos, que é um texto de minha autoria, uma homenagem à capital de nossa querida Paraíba. E é um texto que traz um pouco da história de João Pessoa, desde sua origem até os dias atuais. E para finalizar essa nossa retrospectiva, temos a fábula das três árvores. Uma reflexão sobre a importância do sonhar e acreditar. Um vídeo recente, porém bastante visualizado. Então pessoal, mesmo sendo um trabalho simples, demanda muito tempo de estudo, de pesquisa, e toda uma equipe envolvida para que esse trabalho aconteça. Eu pesquiso, seleciono as histórias, estudo, escrevo e faço as contações. Meu filho Anderson grava e edita os vídeos. Contamos também com o trabalho de alguns artesãos e artesãs locais e até de outras cidades da Paraíba, que produzem alguns recursos que são utilizados nas nossas contações. Entre eles, Lia Queila, Cleide Queiroz, Dilma Silva, Chico Ribeiro e Maria Uberlândia, que é responsável pelo meu figurino. Ela faz todas as minhas roupas de crochê. Só para vocês terem uma ideia de quantas pessoas estão envolvidas para que o nosso canal continue ativo e sendo alimentado. A vocês um grande abraço e obrigada pela parceria. Então, espero que vocês continuem nos assistindo, curtindo e compartilhando nossos vídeos, para que mais e mais pessoas possam ter acesso e possam se inscrever e ajudar nosso canal a crescer. Conto com vocês, meus amores. Em breve, teremos novos vídeos com belíssimas histórias, poemas e poesias. Beijos e até lá! Tchau! 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 Tchau!